Camila, eu queria saber quantos namorados você tem hoje na escola? Nenhum. Como nenhum? Nenhum. Por quê? Que não. Olha, a Camila parece uma princesa modelo. Olha o cabelo da Camila. Vamos mostrar para o mundo inteiro, internet, sorriso da Camila, o olho verde combina com o vestido. E aqui está a tia dela. Tia? Não, tia. É prima. Ah, é prima, desculpe. É a emoção que eu estou aqui filmando as duas, muito emocionada por isso. Então vamos terminando porque a pilha está acabando. Já deu 45 minutos de vídeo. Até mais. Camila, falou tchau. Tchau.